Música Alô galera, pessoal curte dicas de pescas Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma dica Chamada de Carolina Ring Nós estamos agora no inverno O peixe fica meio manhoso Eu vou mostrar uma técnica para vocês Eu já tinha mostrado em outros vídeos Mas eu vou trazer essa novidade para vocês aqui Agora que o peixe está mais manhoso Para vocês poderem utilizar essa técnica para dar uma relembrada Então eu estou aqui com dois tipos de iscas da TNT Eu estou com camarão Essa aqui é a novidade, o lançamento de cores novas E também o shedzinho deles Vou usar esse modelo menor Vou usar esses dois tipos Vou usar o anzol O anzol vai variar do tamanho do camarão Um snap E uma chumbada A chumbada também Vai depender da maré Tá? Como é que a maré está correndo Ok? E também vou usar uma miçanguinha Ok? Aí a miçanga o ideal é essa amarela Ou então a verde limão também é muito boa Para roubar água e tal Então o negócio é o seguinte Primeiro de tudo vamos miscar o camarão Tá? Eu vou lembrar uma coisa para vocês Se no caso você estiver usando um molinete O ideal é que esse snap aqui esteja com o girador Ok? Fica melhor para arremessar e não ficar prendendo Então o miscamento todo mundo já sabe né? Vamos miscar o camarão Vindo certinho pelo meio né? Ele já vai fazendo a curva Ele já vai cair Aonde eu quero que ele fique Certo? Legal que o camarão da TNT Ele não escorrega tá gente? Bom, a primeira tapa é essa aqui Certo? O que você vai fazer? Vai pegar o seu líder Tá? Estou com uma linha de fluo carbono aqui Ok? Vai passar Aqui ó A chumbada Passa a chumbada E também já passa a miçanga Certo? Até aí Sem novidade Ok? Passei a miçanga E passei a Chumbada Tá? Vai ficar solta assim na linha Ok? Quem tiver usando o líder de fluo carbono Não vai ter nenhum problema Tá? E também é monofilamento na No molinete no caso Sem problema nenhum também Aí você vai amarrar aqui O seu snap Aí você vai fazer aquele seu nozinho De preferência Né? Aquele que você escolher melhor Aí na hora Tá? O porquê do snap? Se você não tiver snap Você vai ter que fazer amarrar diretamente no camarão Certo? Mas caso Aqui ó Eu vou fazer aqui E vou dar uma lubrificada Bom Lubrificado Amarrado Corta o excesso Então vai ficar assim Vai bater aqui Tá? Ó Sobe Certo? Ó A miçanga serve pra proteger aqui também E é mais um chamariz Tá? Fazer até um barulhinho Apesar que O camarão vai ter É um dos únicos Que tem o rato Tá gente? É aquele guisozinho Pra fazer barulho Agora no inverno Provocar o peixe É muito bom também Aí você engata aqui Você encaixa no seu camarão Fecha E ele tá pronto Então o que você vai fazer? Você vai arremessar O chumbo vai bater primeiro no fundo Conforme você vem recolhendo O camarão vem descendo devagarinho Aí você levanta de novo Deixa descer O camarão desce E você sobe ele Entendeu? Esse é o melhor jeito Agora Porque o camarão vai ficar bem lentamente Vai trabalhar bem lentamente na água Porque o chumbo vai cair primeiro O camarão vai vir depois Você vai recolhendo E o camarão vem descendo Aí ele encostou Você já levanta E aí o chumbo vai fazendo esse trabalho aqui Caso não esteja pegando no camarão Você pode fazer com o shed Aí simplesmente você tira aqui Porque isso fica muito mais prático Você tirou aqui assim ó Tá com o snap Você pode trocar mais rapidamente Vou pegar aqui Vou escar o meu shed agora Pega o shedzinho Também outro sucesso da TNT Vários tamanhos Várias cores Vários modelos O que é impressionante O que é impressionante também Porque É um material muito 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 resistente Tá Você compra um aí Chega em casa Dá uma lavadinha E só Guarda de novo Seu estojo Tá tudo como novo Eu tenho um novo Misturado com um velho Aqui sem problema nenhum Então aqui ó Eu risquei meu shed Caso eu não queira o camarão Queira um shedzinho Já tá pronto Chego aqui Engato Põe aqui no meu snapzinho Aqui ó Gato meu snap aqui Tá pronto Mesma sequência Arremesso Tá Se você quiser Você pode usar Um anzol anti-rosco Aqui ó Fazer o anti-rosco Colocar o anti-rosco No local E fazer Os arremessos Dentro das galhadas Mesmo Dentro de vegetação Que não vai prender Tá Então essa é a dica de hoje A dica Carolina Hing Agora fica aí Pro inverno Essa dica Pra vocês aí Lembrando que os camarões ITNT Se você não tem Procure aí na sua loja Mais próxima Se não tem Passa o site Pro pessoal Do seu logista Preferido aí A sua loja de preferência aí Pro pessoal começar A comprar IT Que você não vai se arrepender De ter esse camarão Na sua caixa de pesca Camarão De qualidade Preço baixo Que é muito importante O custo-benefício Muito bom Porque a resistência dele É muito grande Que nem eu estou falando Pra vocês Vou até provar Vou pegar na minha caixa Aqui ó Camarão Que eu tenho usado E pescado Olha a situação Novinho Mesmo brilho Misturado com a caixa dos novos Quer dizer É coisa que Vale a pena pensar Ok Fica aí O meu pedido É pra vocês Se inscreverem no canal Curtir a nossa página No Facebook Tá Dá uma olhadinha No nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br Baixe o nosso aplicativo Que está aparecendo na tela Pra vocês E nos sigam no Instagram Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau